Olá pessoal, aqui quem fala é a Monique, mas aqui é esse daqui é um vídeo de conversar no vídeo, e hoje estamos aqui no The Sims, e pessoal, isso mesmo, e hoje a gente vai estar aqui no The Sims, pra que a gente, hoje nós vamos estar criando uma nova série, isso mesmo pessoal, hoje a gente vai estar criando uma nova série de The Sims, estou muito feliz pessoal, e, gente, já vai deixando seu like e se inscrever no canal, e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo pessoal, opa, peraí, para não perder nenhum vídeo, e pessoal, se vocês quiserem que eu crie o Shrek no The Sims, deixa nos comentários, deixa bastante like pessoal, que eu vou estar criando Shrek, uma casa pro Shrek, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei pessoal, mas eu só sei que se vocês deixarem bastante like, se inscrever, se inscrever no canal, e deixar nos comentários, se vocês quiserem que eu crie o Shrek, eu vou estar criando o Shrek E pessoal, teve uma atualização nova aqui no The Sims, que é de animais, pessoal, eu estou apaixonada, eu posso escolher entre cachorro e gato Enfim, gente, como eu ia falando, teve atualização de cachorro e de gato, pessoal, eu estou apaixonada, olha isso, peraí, deixa eu arrumar aqui Gente, teve atualização de escolher entre cachorro e gato, pessoal, qual será que eu vou escolher? Eu não sei, mas eu acho que eu vou escolher gato, gente, porque assim, eu já tive três gatos na minha vida, que era a primeira gatinha que eu tive, gente, eu fiquei apaixonada, mas infelizmente ela sumiu Que era Mil Mil, gente, eu tive o Mil Mil, que é uma gatinha toda branca Aí a segunda gatinha, porque a Mil Mil sumiu, foi a Mila, que era outra gata E a terceira gatinha minha, que foi, não faz tanto tempo, pessoal, era a Sagoa, que era uma gatinha sem a mesa, pessoal, ela era muito linda Mas, enfim, deixa eu arrumar aqui, galera, peraí, aí, foi Bem, gente, vamos estar começando, e eu vou estar começando a criar eu aqui no The Sims, pessoal Então, vamos lá Gente, olha que legal, teve atualização de colocar roupa de frio e roupa quente Jesus, que isso, que que é isso? Senhor amado Gente, acho que nós vamos ter que dar umas boas, assim, né? Enfim, pessoal Vamos começar, então, por causa que, assim, eu acho que ela tá muito feia, galera, sinceramente, ela tá muito feia Vamos estar começando aqui a ela Vamos estar tirando a roupa dela, né, gente? Por causa que, assim, ninguém merece, é, ficar com roupa feia, né? Vamos estar tirando esse chapéu, gente, esse cabelo, que ela tá horrorosa, Jesus, gente Literalmente horrorosa Enfim, gente, eu tinha dado uma sumida com o The Sims, concordo Quer dizer, concordo não, gente, realmente tinha dado uma sumida com o The Sims Por causa que tinha perdido o The Sims, gente Enfim Vamos ver aqui algum corpinho pra ela, gente Maravilhinho Apesar que eu não vou estar criando Eu não vou estar escolhendo um corpo desse, gente Eu já vou estar criando o meu corpo mesmo, tá? Gente, eu não sou tão branca, né? Porque, assim E, pessoal, eu que já quero falar pra vocês uma coisinha também É, gente Eu tô quase com 120 inscritos, né? E quando eu chegar nos 120 inscritos Eu vou gravar, é... Aí, quando eu chegar nos 120 inscritos Que eu quero perguntar pra vocês Qual vídeo que eu vou gravar, gente Eu vou gravar 3 vídeos Quando eu chegar nos 120 inscritos Eu vou gravar 3 vídeos E esses 3 vídeos vocês vão escolher Então deixa aí nos comentários, pessoal Eu vou estar fazendo um vídeo pra isso, tá? É... Pra vocês estarem escolhendo aí É... Qual vídeo que eu vou gravar Por causa que, assim, eu tô muito decisa Entre Roblox e The Sims, gente Então, me ajudem Deixem nos comentários, pessoal Qual vídeo que eu posso Tá gravando, tá? Quando eu completar o 120 inscritos, gente Que eu tô muito, assim Tô muito indecisa Eu não sei qual vídeo que eu vou gravar Eu vou gravar 3 vídeos, gente Aí vocês vão deixar nos comentários Se vocês quiserem que eu grave Roblox, The Sims Ou Roblox Só Roblox Ou só The Sims Não sei Continuar com a novelinha, gente Eu não sei Mas, enfim, galera Vamos focar aqui Agora eu tô fazendo a sobrancelha Da minha sim, gente Porque a sobrancelha aqui Tá grande coisa Ai, acho que deu uma melhorada Enfim, gente Vamos estar escolhendo uma boca Aqui Ó, gente Vamos estar arrumando aqui A boquinha dela, né Porque eu não quero uma boca Nem tão assim, ó Parecendo a Momo Nem tão assim E, gente Eu vou estar criando também Série de The Sims Tipo É Vou estar criando, tipo É Série É De Ao lixo Ou ao luxo Tipo A menina feia Eu Eu pego uma pessoa feia E crio E deixo ela maravilhosa Digamos assim Eu vou estar criando assim Então É Então Vamos Quando a pessoa começa a travar E não sabe o que eu falo Enfim, gente Vamos continuar Aqui Ó, gente Eu acho que a boquinha dela Ficou bonitinha Vamos ver se tem uma boca pronta Mas, né Porque, gente Eu não sei arrumar a boca Mesmo Não Ai, gente Só piorei as coisas Jesus Peraí Eu não queria uma boca Nem tão grande Nem tão feia Ai, tá bom Agora o nariz, gente Nariz Gente, mas Misericórdia Peraí Olha esse nariz É Vamos estar arrumando Não quero o nariz assim também, né Parecendo Sei lá o que Ok, vamos arrumar aqui Ó Ó Ó, gente E no próximo capítulo Gente Eu vou estar Fazendo Na verdade, gente Eu não sei construir casa Literalmente Eu não sei construir Casar Eu tenho Eu não sei o que tem comigo, gente Porque todas as casas que eu faço Parece um caixote Eu não consigo entender isso Nem um pouco, gente Agora a gente vai estar escolhendo o olho dela Gente, olha que cor linda de olho Imagina Ai, gente Eu queria muito Comenta aí Deixa aí nos comentários Qual que é a cor do seu olho, tá, gente Por causa que eu sei Pra eu saber, tá Química Enfim Eu quero saber qual que é a cor do olho de vocês É, vamos lá Então, gente Eu acho que Olha que lindo esse olho Mas eu acho que eu vou estar deixando Esse olho aqui mesmo, gente Porque ele é muito lindo Vamos estar escolhendo agora um Opa Um olho Mas, né Não tá escolhendo um olho Pra Nossa sim Ó Gente, eu vou baixar mod Isso também, tá No The Sims Que no caso é tipo É roupa Novas roupas São Estilos de roupa Diferente São É Tipo É Cabelo Diferente Enfim Móis Móis Ó, gente Vamos estar dando uma ajeitada No olho dela Opa Gente, eu não quero Cagar a pele da coitada também, né Porque olha que maravilhosa Enfim Vamos estar arrumando essas orelhas Que eu não gostei dessas orelhas aqui não Ó, a orelha é muito grande Vamos estar arrumando Também, ó Misericórdia A orelha é caída Eu não quero não Enfim Mas Não é isso, né Acho que tá melhor É assim agora Não, gente Não quero um olho pra dentro Não Coitada Enfim Nem um olho muito pra cima Aí, gente Eu acho que tá bom, né Vamos ver É, tá um pouquinho Pra dentro Aí, gente Foi Tá maravilhosa Tá maravilhosa Maravilhinda E, gente Olha que eu só tô fazendo Esse primeiro aqui, ó Que ainda tem um monte pra arrumar Tem os looks de Formal Atlético É, de piscina Sei lá A gente tem um monte de look ainda Pra gente fazer Aqui Ó Vamos achar um cabelo Que realmente combine com ela Ó De vampiro Vamos ver esse cabelo aqui Que ele parece lindo Não Não, não, não Mesmo assim Ele é bonito Ó, gente Esse cabelo aqui Eu acho ele bem bonito Assim Pra um dia mais Né Mais normal Como todos Só que não Mas tudo bem Vamos tá escolhendo O cabelo Então, gente Não Ó, gente Isso aqui é bonito Pro dia a dia Assim, né De dia a dia Gente, com certeza Eu vou ter um gato Tá? Eu vou tá criando um gato Pra quem não sabe Eu tenho um cachorro Também Eu tenho um cachorrinho É Enfim Vou sendo Gente, eu vou virar A Lady Gaga Com esse cabelo Vocês não tão entendendo A gente tem como virar A Lady Gaga Aqui, ó Se você quiser Virar a Lady Gaga Você pode Enfim É Ó Bem Bem dia a dia Assim, né Enfim, gente Vamos continuar Quando achar um cabelo Eu volto aqui com vocês Pessoal Eu meio que Fiz todos os looks Sabe E É Ficou assim Antes Eu só quero mudar Aqui A parte do negócio Pronto Bem, gente Eu vou tá mostrando Todos os looks Pra vocês Bem O primeiro look Ficou assim Que é mais um look Pro dia a dia Sabe Ó Você usaria esse look? Eu usaria pro meu dia a dia Gente Achei super Super linda O segundo look É um look formal Gente Eu já fiz assim Mais um look Mais Mais Né Ó Mais formal O terceiro look O terceiro look É um look atletico Gente Olha como que ela ficou Eu gostei bastante Ficou bem bonito Ó O que vocês acharem Galera Eu gostei Bastante O quarto look É o pijama Bem, gente Como eu tava sem ideia Pra fazer esse pijama Então eu peguei Um pronto já, né Porque eu tava sem ideia Porque pijama é uma coisa assim É pijama Enfim O quarto Peraí Quinto look É Esse look aqui, gente Que é o Ida Fé Eu gostei Bastante O que é uma maquiagem Mais Cabelo Ó Um cabelo Mais solto Sabe Eu gostei Bastante Galera O Sexto look É o de praia De piscina Assim, sabe Esse look, gente Eu usaria Porque eu achei ele Super, super Fofo Olha que look lindo Galera Eu Eu queria ter um Do que ele Esse O Sétimo look É o de color Que no caso É o de verão, gente Olha que Olha que look lindo Que vocês acharam, gente Eu achei esse look Maravilhoso No caso Maravilhoso Maravilhoso Chique Show Enfim Gente, olha Esse look Dá um close Nesse look O Peraí Gente Acho que o oitavo look É o de frio Olha que look bonito Eu coloquei Um batom pra mim E olha Olha como que ficou O roxinho dela Coloquei aquele Olho mesmo E agora Vamos estar Escolhendo os traços Dela Que vai ser Ela vai ser Popular Vamos ver Líder do bando Vampira do bem Grande festa Estrela da comédia Amiga do mundo Não vai ser Líder O próximo look Vai ser Deixa eu ver se tem um de bichinho Amante de gato Gente Ela vai ser Mãe de gato E o próximo traço Vai ser Alec Ela vai ser Alec Vamos trás Agora Escolhendo o nome dela Gente Eu vou colocar Pietra E o sobrenome Pode ser Vamos ter Vendo o sobrenome Luiz Braga Rodrigues Luiz Bela Camargo Não Vou escolher Pietra Pietra Max Vai Pietra Max Ó gente Gostei Basta Vou deixar Aqui E agora Vamos estar Escolhendo Um bichinho Vou estar Colocando Um gatinho Gente Olha que amorzinho Gente Ele tem até roupinha Gente Eu estou apaixonada Tem até roupa Para o animal Gente Olha Parece que já veio o Ciamese Mas gente Tem várias raças Olha Eu estou Completamente Apaixonada Vamos estar Procurando Aqui C Ciamese Já apareceu Ó gente Ciamese Misericórdia Tá gente Eu acho que esse Ciamese Aqui está um pouco magro Vamos estar Deixando ele mais Gordinho Porque Assim Eu não quero O Ciamese Tão julgante Eu quero Um pequenininho Vai ser gordo Gente Porque eu Não sei Mas gente Olha Que amorzinho Galera Tem Um monte De Coisas Tem pelo Tem Tem tudo Tem tudo Gente Olha É muito amorzinho Gente É muito Fofinha Sério Eu estou Completamente Apaixonada Enfim Não está deixando Nesse aqui Não Está deixando Mais gordinho Olha gente Eu posso até Pintar ele Se eu quiser Tipo Assim Tamanho Tamanho Gente Coitada Mas esse Não é nosso Caso Vamos voltar Vamos Estar escolhendo A pelagem Do nosso Gatinho Gente É sério Sabe quando a pessoa Fica completamente Apaixonada Olha Ai gente É muito Fofinho A minha Gatinha Ela tinha Olho azul Essa aqui Era ela Essa cor Aqui Era A cor dela Não está deixando Com bastantinho Pelo Não tanto Assim Minha Gente Meu gato Vai ficar Obeso Ó Não Não Calda Só tem Essa Aqui Mas Eu não Quero Ai gente Vamos Estar Escolhendo Também Que mais É Raça Raça Eu já Escolhi Né É Vamos Estar Colocando Gente Uma Roupinha Ai Que bonitinho Gente Tente Abelhinha Olha a cara Tipo Meu Deus Eu sou Essa louca Colocando roupa Em mim Gente Ele vai ser Um taco Ai Que bonitinho Mas não Galera Eu vou estar Colocando Com uma Coleirinha Nossa Misericórdia Enfim Galera Eu vou estar Colocando Com uma Coleirinha Ai Que bonitinho Tá Colocando Rosa Óbvio Olá Me chama Sago Nossa Gente Escrevi tudo Errado Sago Max Vai ser Da família Galera Vai ser Da família Ai Eu posso Colocar Japão Gente Eu tô Completamente Apaixonada Ai Muito Fofinho Pessoal Ela Vai ser Felpuda Não Glutona Terrível Arisca Carinhosa Ela vai ser Carinhosa Gente Sabe quando o negócio Para de gravar Assim do nada Então O negócio parou De gravar Completamente Gente Eu não sei o que aconteceu Mas enfim Gente Eu montei aqui a gatinha Fiquei falando Para as paredes Completamente Falando para as paredes Do nada Eu comecei a olhar O negócio não estava gravando Mas tudo bom Enfim Gente Olha que bonitinho Eu coloquei ela Bebezinha Ela vai ser Bebezinha Ai Que bonitinho Gente Ai Que fofo Focinho Ó Ó Gente Focinho dela Era mais ou menos Assim Olhos Olha Azul Né Gente Porque a minha gatinha Ela era Ser a mesa E gente Olha que bonitinha Ai Gente Eu estou completamente Apaixonada Mas Enfim Pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Não deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E fui E fui E A Obrigado.